Com o aumento do preço dos alimentos, o hábito de comer fora de casa está ficando cada vez mais pesado para o bolso. De acordo com uma pesquisa feita em todo o Brasil, em Ribeirão Preto, o gasto médio do prato feito é de R$ 38,00. Tá caro demais, hein, Olívia? Tá caro. Esse valor, inclusive, está acima da média nacional. Para não afastar os clientes, muitos restaurantes preferiram manter os preços. É hora do almoço para os amigos. A escolha pela refeição fora de casa foi pela praticidade. É mais por questão de comodidade. Para mim, chegar no restaurante é mais prático. Eles escolheram pratos individuais com preço médio abaixo de R$ 30,00. Valor mantido pelo proprietário do restaurante, mesmo com forte reajuste dos alimentos, que superou 30% durante o primeiro semestre deste ano. A mesma situação vive este comércio. O custo do prato, como a carne e guarnições, é fixado em R$ 22,00. Aqui eles apostam na diminuição dos insumos e no aumento do giro dos clientes. A nossa estratégia é tentar ganhar no giro. É manter uma alimentação saudável, com preço justo, em um ambiente adequado, para que esse cliente permaneça vindo. E divulgue isso para outros consumidores, para que a gente tenha o desafio de ganhar no giro e não repassar esses custos para a população que também tem sofrido demais. Os valores que mostramos durante a reportagem estão abaixo do que foi divulgado por uma pesquisa feita pela Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador. O levantamento indica que o gasto médio do trabalhador em Ribeirão Preto para fazer uma refeição de prato feito seria de R$ 38,00. R$ 8,00 acima da capital e da média nacional. Este analista econômico confirma que a comida está mais cara, mas que este tipo de divulgação pode não mostrar a realidade no município. Quando nós consideramos Ribeirão Preto, nós temos Ribeirão como um polo em que nós temos trabalhadores e temos estudantes durante a semana e aos finais de semana nós temos também uma significativa visitação por parte de turistas que vêm consumir na cidade. Isso faz com que se pressione, sim, um pouco o preço. Mas alegar que é a maior média do país é um pouco complicado, realmente. A boa notícia é que a inflação deve ser pequena nos próximos meses, o que pode ajudar as empresas. Pode ser que aconteça ainda esse aumento nos valores. No entanto, hoje ele provavelmente acontecerá, esse aumento, por conta da inflação que ainda existe, apesar de ter sido um pouco mais lentificada e provavelmente acontecerá de maneira um pouco mais gradual. Bom para o seu Mário, que vai poder continuar almoçando fora de casa. Para mim compensa, porque eu não vou cozinhar, entendeu? Para mim compensa. Essa pesquisa avaliou valores praticados por restaurantes, lanchonetes e padarias que aceitam cartões com benefício da alimentação. O estudo foi realizado em 51 cidades brasileiras. Não desculpem que ficam acabados com benefícios do meu martes. Obrigado.